Essa porra aqui, isso aqui é Flamengo, caralho! É a porra! É Flamengo, porra! Caralho! Vamos, pai! Cadê você? Cadê você? Não vai jogar bola hoje não? Não vai jogar bola hoje não, porra! Pronta aí, porra! Fica em casa! Isso aqui é Flamengo, porra! É Flamengo, porra! É Flamengo, porra! É Flamengo, porra! Aqui é o pé quente, caralho! Não deu, não deu! Fala, Flamengo! Um abraço! Já é! Liberdade pra todos! Flamengo, Flamengo, Flamengo! Flamengo, Flamengo, Flamengo! Flamengo, Flamengo! Flamengo, Flamengo! Flamengo, Flamengo! E o galo se fudeu 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 E o galo se fudeu